Nessa videoaula a gente vai falar sobre especiação. Deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de evolução. A gente vai falar hoje de especiação ou como pode vir no teu caderno ou na tua escola, origem de novas espécies. A gente vai começar com toda a calma do mundo. O objetivo dessa aula é ser bem completa, tá galera? Não é resumo, não é aula de resumo. A gente vai ter uma aula de resumo de especiação, mas o objetivo dessa aula é ser bem completa. Vou te mostrar os conceitos com toda a calma do mundo. Primeiro saindo da frente, pra você que gosta de parar o vídeo, copiar, bater aquele velho print. Então já para, já para o vídeo, volta aí se quiser. Bora começar. Quinas de primeiro, qual é o conceito de espécie? O que é uma espécie? Espécie, galera, tá aqui, olha, o conceito que sempre vem em prova. É o grupo de populações naturais capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Então o que é um indivíduo da mesma espécie? Primeiro, o termo lá na ecologia população são indivíduos da mesma espécie, formam uma população, beleza? Uma comunidade é quando eu tenho populações diferentes, traduzindo, eu tenho espécies diferentes. Mas uma espécie, a gente diz que ela é da mesma espécie quando ela é capaz de cruzar entre si e produzir descendente fértil. Tudo bem? Eu tenho alguns tipos de especiação que eu vou mostrar pra vocês, que são alguns conceitos. Especiação por anagênese. Anagênese, o que é, Kennedy? É a modificação gradual de uma população até originar outro ou não. Caiu em prova, o que é anagênese? São as modificações que podem acontecer no ser vivo ao longo da história dele, ao longo da evolução e a seleção natural. Então anagênese basicamente é o quê? Recombinação, mutação e seleção natural, tá galera? Por muito tempo, acreditava-se que a evolução era apenas assim. Como basicamente acontece? Eu tenho aqui um coelho selvagem. Esse coelho selvagem, ele vai sofrer mutação, ele vai sofrer recombinação gênica. O que é recombinação gênica? O crossing over, a segregação dos cromossomos e tudo mais. E vai produzir na descendência dele, os descendentes deles, modificados. Olha, surgiu aqui um selvagem de novo e surgiu um albino. Surgiu um albino aqui. Então, origem de novas variações. Depois aconteceu uma seleção natural. Pode ser que a fêmea preferiu mais o albino. Pode ser que o albino começou a se destacar naquela região. Então eu posso ter uma seleção natural. Ou como aconteceu com o cachorro, que a gente vai falar sobre isso. Uma seleção artificial. Artificial. E no final só sobrou albino, tá galera? Então quando ela é linha reta, a gente chama isso de anagênese. Anagênese. Basicamente o que é anagênese? Recombinação, mutação e logo depois a seleção natural. Porém o mais aceito hoje é a cladogênese. E na verdade a cladogênese, ela não exclui a anagênese. Como é que funciona? A gente diz que o que existiu de fato com todos os seres vivos é o que a gente chama de ancestralidade comum. Basicamente o que é a cladogênese. Ocorre quando uma população ancestral se ramifica até originar outro ou não. Deixando bem claro aqui galera, que eu já vi em prova, falando assim, que a anagênese, ela nem sempre no final dela origina uma nova espécie. Então eu posso ter aqui um coelho selvagem e eu posso no final ter, depois da mutação, seleção natural, ter coelhos albinos. Mas não quer dizer que formou uma nova espécie. Pode ter formado apenas uma raça diferente. É o que a gente chama de subespécie. Como é que a gente vai saber, Kenneth, se formou uma espécie diferente? O que é que eu tenho que fazer? Pegar os indivíduos, cruzar e ver os descendentes. Produzir o descendente fértil, hum, é da mesma espécie. Produzir o descendente infértil, aí não é mais da mesma espécie, tá? Então a anagênese pode formar uma nova população ou não. A mesma coisa da cladogênese. Então há muito tempo eu tinha uns coelhos selvagens aqui, que a gente chama de ancestrais. Em vez de ir só em linha reta e produzir o albino, existem ramificações. Eu posso ter, por algum motivo, uma ramificação aqui, que a gente vai comentar daqui a pouco em outro quadro como é que isso pode acontecer, tá? E essa ramificação deu origem a outra linhagem. Uma linhagem de coelhos chamados de malaios. Não sei se você já ouviu falar, e tem vários, tá, galera? Tem coelho do tipo agute, tem coelho todo preto, tem coelho chinchila. Então isso aqui são dois exemplos que eu tô te dando. Quando existe, então, essa bifurcação, olha, bifurcou, não foi linha reta, isso aqui a gente chama de ramo. E clado, clado, quer dizer ramo. Toda vez que você escutar o termo cladogênese, quer dizer ramificação. Como rolou uma ramificação bem aqui, é aqui que aconteceu a cladogênese. Mas assim, dentro da cladogênese, pode existir pequenas variações aqui no albino, até se tornar albino, exemplo, mutação, recombinação, seleção. Até formar o Himalaio aqui, pode existir também outras modificações. Traduzindo, ocorreu a ramificação, a cladogênese, mas dentro da cladogênese existe também anagênese. Então, uma não exclui a outra. Na verdade, essa aqui é mais simples e essa aqui, na verdade, vai ser mais complexa. Esse aqui, ele cria aquele conceito que o Darwin falou pra gente. Então, Darwin é basicamente isso. Qual o conceito que o Darwin falou pra gente? Que todos os seres vivos possuem um ancestral em comum. Não quer dizer que o albino veio do Himalaia. Não quer dizer... Mas sim, possui um ancestral. E esse ancestral, ele, depois de muitas gerações, se ramificou e formou as espécies que a gente tem hoje. Agora a gente vai ver em outro quadro. Como é que pode acontecer essas ramificações, Kennedy? Agora a gente vai ver uma parte muito importante que eu vou colocar aqui no quadro. Já esquematizei, tá, galera? Saindo da frente, pra você parar esse vídeo e bater um print, pra quem quiser copiar também. Cara, eu falei pra você que existe a cladogênese. A cladogênese é quando tem a bifurcação. E dentro da cladogênese tem anagênese. Beleza. Existe tipo de especiação por cladogênese. E o que cai basicamente em prova? Alopátrica e simpátrica, tá, galera? Alopátrica e simpátrica. Basicamente, a especiação alopátrica acontece com isolamento geográfico e a simpátrica sem isolamento geográfico. Deixa eu contar uma historinha. E essa tem uma imagem que eu peguei, eu acho que achei bem didática. E eu peguei de questão de prova, que é interessante. A gente sempre tá olhando provas e é uma coisa bem didática e já caiu em prova, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma população X. Essa população X, primeiro, sofreu um isolamento geográfico. Caiu em prova, teve um isolamento geográfico, é um tipo de especiação que a gente chama de alopátrica. Na verdade, o isolamento geográfico, ele vai isolar duas populações, beleza? Elas vão se diferenciar, mas não necessariamente vai formar uma nova espécie. Já vou te mostrar, tá? Então, primeiro, aconteceu o isolamento geográfico. Vamos imaginar que a gente tinha uma população X. Essa população, ela foi isolada. A questão foi bem didática, olha o que ela mostrou. Ela mostrou que eu tive tipos de isolamentos que podem ser diferentes. Pode ter surgido, ao longo do tempo, uma cordilheira aqui. Lembra da cordilheira dos Andes? Esse tipo de isolamento pode ser um rio. Então, um rio aqui isolou populações. Eu vou chamar aqui de população A, população B, população C. Então, aconteceu o primeiro isolamento geográfico. Com o tempo, o que vai acontecer, Kennedy? As populações vão sofrer mutação, elas vão ficar diferentes, né? Vão sofrer recombinação, elas vão sofrer... O que mais? Elas vão sofrer seleção natural. Então, todo o processo que a gente chama de anagênese, cladogênese, vão se ramificar. Até um ponto que eu posso tentar cruzar essas populações. Diferente aí, em prova, sempre vai dizer, se eu pegar a população A, tentar cruzar com a população B, tentar cruzar, elas podem enxergar o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Deixa eu te falar, galera, só ocorre especiação quando tem isolamento reprodutivo. O que é isolamento reprodutivo, Kennedy? É quando a gente pega duas populações, tenta cruzar, olha os descendentes e vê se eles são férteis, tá? Então, aqui, isolamento reprodutivo é sem descendentes férteis. Gerou um descendente férteis? Opa, não está isolado reprodutivamente. Vou dar um exemplo. O cachorro... A gente vai ter uma aula, na verdade, eu já gravei essa aula, que é só sobre seleção artificial que foi feita com o cachorro. Cachorro, hoje, eles são da mesma espécie. Não aconteceu especiação no cachorro, só que eles são de raças diferentes. É o que a gente chama de subespécie. Então, eles são da mesma espécie, só que são de raças diferentes. Então, todos os cachorros, os cachorros, né? Se você cruzar eles, eles vão produzir descendentes férteis. Então, eles são da mesma espécie. É claro que vai existir uma incompatibilidade de tamanho, de órgão sexual, mas são da mesma espécie. Só que são de raças diferentes. E o ser humano, só para ter uma noção, todo mundo é da mesma espécie e da mesma raça. Não existe raças diferentes no ser humano. A raça negra, a raça indígena, é no sentido geográfico que a gente utiliza, mas no sentido do ser humano, não. Agora, tem alguns indivíduos que chegaram ao ponto que são de espécies diferentes. E a gente diz que quando eles produzem descendentes, não tem descendente fértil, a gente diz que acabou o fluxo gênico. Sem fluxo gênico, isso já caiu em prova. Me dá um exemplo, Kennedy. O cruzamento que sempre cai em prova é entre o jumento e a égua. Lembrando, eu tenho o jumento e a jumenta, é uma espécie. Eu tenho a égua e o cavalo, é outra espécie. Beleza. Pode acontecer, às vezes o jumento está lá de boa, dá uma conversadinha lá com a égua, que é de outra espécie. Podem cruzar e produzir o descendente, o burro ou a mula. Esse burro ou a mula, ele vai ser o quê? Infértil, galera. Kennedy, eu vi que observaram durante 30 anos, 100 burros que nasceram e um nasceu fértil. A biologia não é exata. Pode acontecer isso. Mas geralmente ele é infértil. Ele é infértil porque foi produzido entre espécies diferentes. Então, eu posso dizer que aconteceu um isolamento reprodutivo. Reprodutivo. Observação. Cara, isso aqui eu sei que vai complicar, às vezes, a cabeça de alguém. Se você quiser, nem olha essa paradinha aqui, tá? Mas tem algumas provas que já caíram, provas específicas. Tem algumas provas que só cobra alopátrica e simpátrica. Mas tem prova que já caiu isso aqui. O que é alopátrica? Dá uma olhada pra cá nesse esquema. Esse esquema também que eu tirei de prova, tá? Alopátrica, eu tenho uma população. Teve um isolamento geográfico. Isolou duas populações. A gente chama disso de população alopátrica. Só que pode acontecer também de eu ter como se fosse algumas ramificações. O que é que vai acontecer? Pode acontecer de uma população original, uma pequena população. Isso aconteceu na história da nossa espécie, tá, galera? Dos hominídeos. deles virem que, pô, só tem os hominídeos, eu tô comendo raiz aqui, eu quero comer uma coisa diferente, eu quero comer carne. Até diversificou a nossa espécie. Um grupo, ele saiu daquela população. Às vezes tu tá numa população que você não se sente à vontade. Quênis, bora pegar esse grupo e bora sair daqui. Eu não me vejo nesse contexto. Eles saem e eles acabam fundando uma nova população. Olha aqui, ó. Saiu e fundou. Só que foi uma população pequena. Uma população bem pequenininha aqui. A gente chama que ela tá na periferia. A gente chama ela de peripátrica. A gente dá até o nome disso de princípio do fundador. Quando o cara, ele pode fundar uma nova população. População bem pequenininha, ó. Um hábito isolado, bem pequeno, tá na periferia. Ela é chamada de peripátrica. Mas basicamente o que cai em prova é alopátrico. Pode acontecer também de eu tá no mesmo ambiente, tá no mesmo ambiente, acontecer um isolamento geográfico... Meio diferente. Na verdade, aqui nem tem um isolamento geográfico. Mas estão em nichos ecológicos diferentes, tá? A gente diz que tá aqui no lado. Não chega a sair do hábito. Continua no hábito. Não tem o isolamento geográfico, mas tá aqui ao lado. Para na biologia quer dizer parapátrica. E quando tem uma galera... Tá numa população... Como eu te falei, isso é mais específico. Ela não tá se sentindo bem. Em vez de ela ir embora... Não quero ir pra longe. Quero ficar aqui no canto. Ali no canto. A gente diz que ela tá ao lado. Ela é parapátrica. Mas a mais importante em prova é a alopátrica, tá, galera? Tem isolamento geográfico. A simpátrica, quando cai em prova, é sem isolamento geográfico. Como é que pode acontecer? É mais comum em plantas. Quando cai em prova, é planta. E o grande exemplo que eu posso dar pra vocês de especiação, ou seja, formação de uma nova espécie simpátrica, é cruzamento de plantas de espécies diferentes. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente sabe que, na nossa espécie, é difícil a gente pegar um ser humano, pegar outro e produzir descendentes, né, galera? Pode acontecer até em animais. Pode acontecer um jumento com a égua, como eu falei pra vocês, são de espécies diferentes, produzir um burro. E o burro, ele é estéreo. Mas aí, nesse caso, vai até aí. A planta, não necessariamente. A planta, ela pode ir um pouquinho adiante. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um trigo aqui de uma espécie. Olha esse trigo, ele é 2N igual a 28. Ele é triticum turgidum. É um tipo de trigo. Trigo. Beleza. E ele acabou cruzando, não vai imaginar uma planta cruzando com outra, né? Claro, polinização, né? Cruzando contra outra espécie chamada de triticum tauschi. Tá? É o nome. 2N igual a 14. A gente sabe que elas vão produzir gamentas. Esses gamentas, eles são a metade, tá? Então, aqui, no caso, 2N igual a 28. Se cair em prova, o gameta é a metade. Vai ser quanto? Fala pra mim. Vai ser 14. Então, o gameta desse aqui vai ser 14. Esse aqui é 2N igual a 14. O gameta dele vai ser quanto? 7. É a metade. Se a gente pegar 14 com 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai dar um híbrido de 21. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou pegar essa espécie, vou cruzar. É como se fosse nos animais o jumento com a égua. E eu vou produzir um híbrido. Híbrido quer dizer misturado. E esse híbrido, ele vai ser estéreo. Por que ele vai ser estéreo, Kennedy? Porque ele tem um número ímpar. Como ele é ímpar, ele acaba sendo estéreo, tá? Só que no burro, no caso do jumento com a égua, parou até aí. Nas plantas pode acontecer um tipo de mutação, que a gente chama de poliploidia. E foi isso que aconteceu com o trigo. Olha a viagem. Primeiro, deixa eu te explicar o que é a poliploidia. A poliploidia é quando um indivíduo é 2N, ele vira 3N, 4N. Não é, galera. A aneuploidia. Calma, sei que vai bugar. Mas não é a aneuploidia que já caiu no Enem, que a gente vê isso em mutação. A aneuploidia que é possível num ser humano é um tipo de mutação que você ganha um cromossomo, perde um. Exemplo, 2N mais 1. Exemplo, trissomia, síndrome de Down, tá? 2N menos 1, perdeu um cromossomo. Monossomia, isso é a aneuploidia, tá? Na nossa espécie, a gente não suporta virar 3N, 4N, 5N, 6N. A planta, sim. Então, isso é um tipo de mutação chamado de poliploidia. Olha o que aconteceu com esse trigo aqui. Esse trigo, sempre quando eles cruzavam na natureza, ele virava um híbrido estéreo, como que acontece com o burro. Acabou até aí. Só que acabou acontecendo uma poliploidia. Um cara que tinha 21 cromossomos acabou tendo 42 cromossomos. A gente chama isso de poliploidia. Então, a planta, ela conseguiu ir adiante e ir formando uma nova espécie. Esse aqui era inviável. E esse aqui acabou sendo viável, porque esse aqui era ímpar. Quando ele virou par, 42, ele começou a ser um número par. Ele acabou sendo viável. Porque, geralmente, na formação de gameta, eu tenho um número par. E acabou formando uma espécie diferente. Tricuntum, triticunsativum. Cara, como não teve isolamento geográfico aqui, foi resultado de uma mutação, a gente chama isso de especiação do tipo simpátrica, tá? Outra coisinha, só para provas específicas para vocês. Só para dar uma olhada aqui. Tem prova específica que classifica ainda a poliploidia, a poliploidia em dois, em dois grupos. 3N, 4N, 5N, 6N, beleza. Se você sofre uma mutação, e você ganha esse resultado da mutação, o resultado da mutação, é porque foi uma duplicação interna, só sua, de indivíduos da mesma espécie, mesma espécie. A gente chama isso de autopoliploidia. Auto quer dizer que indivíduos da mesma espécie. Como essa poliploidia aqui, ela foi resultada de indivíduos de espécies diferentes, olha, espécies diferentes, possibilitaram essa mutação. A gente chama isso de alopoliploidia. Alô vem de espécies diferentes, tá, galera? Então, só pra saber, isso é um tipo de poliploidia do tipo alopoliploidia. Agora, galera, eu queria resolver um exercício com vocês. Eu ia mostrar outra parte de especiação, mas eu vou deixar pra outra aula, onde eu quero ver coisas específicas. Então, basicamente, essa é a aula 1 de especiação, e vai ter a aula 2, tá? Que vai ser uma aula mais rápida, porque eu quero resolver mais exercício com vocês, beleza? Dá uma olhada aí na tela, fala assim. Questão do Enem. Uma população momento A, olha com toda a calma do mundo, sofre isolamento em duas populações, momento B. Então, você partiu aí em duas populações, ou subpopulações, por um fator de isolamento. Cara, se teve isolamento aí, um isolamento geográfico, já é alopátrica, beleza? Passando um tempo, essas subpopulações apresentaram características fenotípicas e genotípicas. Lembra? Fenótipo é a característica externa, e genótipo são os genes. Eles ficaram diferentes, por quê? Teve mutação, deve ter tido seleção natural, e tudo bem. Que os distinguem no momento C. Beleza, ficaram diferentes. Representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento 1, deixou de ser isolado, pode levar ao momento D, as situações D1 e D2. Então, tem duas possibilidades. Tem a possibilidade D1, onde eu juntei duas populações, e olha como elas ficaram. Ou seja, não tem mais isolamento geográfico. Ficaram bem diferentes, né, galera? E o momento D2? O momento D2, elas ficaram diferentes da população A, que é inicial, mas no momento D2 elas são iguais. Tá? Então, bora analisar isso aí. Letra A. D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico. Não, ele fala até na própria questão, que em D1 tirou o isolamento geográfico. Letra B. D1 existe uma única população distribuída em gradiente. Não. Com certeza, no D1, eu tenho agora populações diferentes. Deve ter existido um isolamento o quê? Reprodutivo. Letra C. D1 ocorre em duas populações separadas por isolamento reprodutivo. Sim, é isolamento reprodutivo não geográfico. Por isso que é a letra C. Bora ver o que tá errado nas outras? D2 coexiste em duas populações com características fenotípicas distintas. Não. Na verdade, poderia até ser genótipo. Mas fenótipo não. Porque fenótipo é a característica que aparece, externa. A gente tá vendo que é tudo igual em D2. Letra E. D2 foram preservadas as mesmas características da população original A. A gente viu que mudou. O A era todo branco. E o D2 você pode perceber que tá todo cinza. Então, a letra correta seria a letra C. Uma questão muito legal do Enem, tá, galera? Outra questão do Enem. Fala assim. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular. Copular é coisar, tá? Cruzar. Entre si, devido a grande diferença em seus tamanhos corporais. Você vai pegar um golden e cruzar com um cheat. Isso é complicado, né? Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, por exceção. Então, como eu falei pra você, entre a raça dos cães, eles continuam sendo da mesma espécie. O que eles são é de subespécies diferentes. Eles são de raças diferentes. Esse processo de especiação não ocorre por quê? Por quê? Não tem isolamento reprodutivo. Bora ver a letra A. Oscilação genética nas raças, não. Convergência adaptativa, nada a ver. Isolamento geográfico, não. Seleção natural que ocorre entre... Não. Seria uma alternativa que ainda não ocorreu isolamento reprodutivo. Mas, na aula, eu te falei que quando não ocorreu isolamento reprodutivo é que ainda se mantém o quê? O fluxo gênico. Galera, quando termina esse fluxo gênico quer dizer que as espécies estão isoladas. Como ainda tem uma manutenção desse fluxo gênico entre as raças, eles são ainda da mesma espécie, tá? Por isso que é a letra E. Bora ver outra questão aqui. Do cruzamento entre plantas do trigo. Olha, dei esse exemplo pra vocês, né? Triticum Turgidum, olha, 28 cromossomos. Triticum Turgidum, 14 cromossomos, surgiu um indivíduo estéreo de 21 cromossomos. Ou seja, um indivíduo híbrido. Erros no processo meiódico desse híbrido permitiram o surgimento do cara com 42 cromossomos em um evento denominado de especiação por poliploidia. Eu falei pra vocês que é um tipo de mutação e é um exemplo de especiação o quê, galera? Simpátrica. Por sinal, foi o exemplo que eu dei para vocês, tá? Tudo bem? E outra questãozinha pra gente matar, essa questão também bem complicadinha, eu quero fazer com calma com vocês, fala assim, pesquisadores já identificaram em torno de 1.8 milhões de espécies no planeta e as estimativas do número total variam entre cerca de 9 milhões até 100 milhões de espécies. Beleza. Essas espécies se transformaram ao longo do tempo e podem dar origem a novas espécies. Bora analisar aí ao longo do tempo? Eu tenho a espécie A dando origem à espécie B. Você pode perceber que é uma linha reta e para se transformar na espécie B deve ter ocorrido mutação, recombinação, seleção. Esse é um processo de anagênese. Anagênese, como eu falei pra vocês. Na figura B, essa é a figura A. Na figura B, eu tenho uma espécie C que ela bifurca e dá origem a D e E. É um processo de cladogênese. Lembrando que na cladogênese existe também anagênese, tá? E lembrando também que dentro da cladogênese a gente pode ter os tipos de espécieções alopátrica, simpátrica. Na verdade, na figura A, dá uma olhada aí. Eu posso ter uma espécie ação simpátrica também, concorda comigo? Porque a espécie A para a espécie B eu posso dizer que é uma planta que sofreu uma mutação por poliploidia. Pode ser isso? Pode. Pode ser isso, tá? Bora ver aqui. Passando o slide. Eu continuei, só pra gente analisar. Primeiro item. A figura B representa a separação de duas populações, de uma população em duas populações que passam a ter histórias evolutivas distintas. Ao longo do tempo, o acúmulo dessas diferenças populacionais pode levar à formação de novos espécies. Pode. Sim. Primeiro item está certo. Segundo item, a figura A representa o processo de especiação alopátrica. Primeiro, não dá pra saber porque ele não colocou um isolamento geográfico. e não deve ser, ou seja, aquele que não há necessidade de uma separação. E já começa tudo errado. Que não há necessidade de uma separação geográfica. Não, alopátrica, há necessidade. Então, segundo item, a gente não vai colocar como certo. Só o primeiro. Quatro, a especiação ocorre de forma independente de fatores genéticos e reprodutivos, como a mutação e o isolamento reprodutivo, respectivamente. Galera, na verdade, a especiação precisa de tudo isso, né? Precisa, porque pra eu formar uma nova espécie, eu preciso que as espécies se diferenciem, sofram mutação. Então, essa alternativa está errada. Quatro está errada. Oito, a figura A representa o processo de transformação denominado de anagênese. É verdade? Entre os processos relacionados à anagênese está as mutações e recombinações gênicas. Isso eu falei pra vocês. É verdade. Oitavo. Dezesseis, a figura B é preciso ocorrer um isolamento geográfico. Na figura B é preciso ocorrer um isolamento geográfico e que será responsável pelo isolamento reprodutivo da população. Esse processo é denominado de especiação simpátrica. Ele até começou bem, mas a gente sabe que quando tem isolamento geográfico a tipo de especiação é alopátrica. Então, a dezesseis está errada. Galera, eu queria convidar vocês pra assistir o próximo vídeo, então não perde tempo, já assiste o próximo vídeo, que esse próximo vídeo eu vou falar de isolamento reprodutivo, tipos de isolamento reprodutivo, tá, galera? E já resolver o exercício. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho